Muito bem, é hora de falar sobre ele, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, o mais importante expoente do ultraromantismo no Brasil. Olha só, ele é, sim, o maior representante dessa geração ultraromântica, tendo clara influência do poeta inglês Byron. É legal perceber que ele o usa mesmo como epígrafe, tanto em poemas de Líder dos 20 anos quanto no livro Noite na Taverna, aparecem referências, citações, epígrafes, né? Que é quando você, antes do texto começar, coloca ali uma referênciazinha de um verso, de uma estrofe, de uma frase. Então, Álvares de Azevedo, ele cita Byron em algumas das suas obras, de maneira explícita, então é bom você perceber essa influência. Bom, não é à toa que essa geração, inclusive, foi chamada de geração byroniana, né? Byron foi realmente um grande referencial para os autores do ultraromantismo. Bom, o brilhantismo intelectual do Álvares de Azevedo é algo inegável, né? É um cara que morreu com 21 anos incompletos, deixando uma obra tão vasta, sim, né? Porque tem quantidade e qualidade de textos literários produzidos por um cara tão jovem em tão curto espaço de tempo. Então, a trajetória acadêmica dele foi destacada, né? Tanto na escola, no Colégio Pedro II, quanto na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que em São Paulo ele sempre foi um cara notável, certo? Você vai perceber lendo, principalmente em Noite na Taverna, você percebe as referências filosóficas que aparecem, a erudição do autor, as citações que ele vai fazendo de grandes nomes do pensamento e da literatura universal. É um cara que conhecia muita literatura, muita filosofia. Bom, jovem de saúde frágil, ele passa a desenvolver uma verdadeira obsessão pela ideia da própria morte, que acaba até profetizando no poema Se Eu Morresse Amanhã, escrito um mês antes do óbito do autor e lido em seu enterro pelo escritor Joaquim Manuel de Macedo. Então, o Álvaro de Azevedo já vivia assombrado pela ideia da morte, ele desenvolve uma verdadeira hipocondria, né? Por conta, muito provavelmente, de ter perdido um irmãozinho mais novo, certo? Então, ele viveu ali a sua infância, a sua adolescência, atormentado por essa morte prematura do irmão. E ele próprio viveu, então, também muito doentio sempre, certo? Então, esse aspecto doentio, inclusive, virou meio que uma coisa meio folclórica na faculdade de Direito lá em São Paulo, né? Quando, por exemplo, uma vez reza a lenda que teriam feito ali um velório do Álvaro de Azevedo, né? Uma brincadeira simulando o velório. Dado o aspecto mórbido dele, como se ele realmente já tivesse morto de tão pálido, ele fica durante algum tempo ali e as pessoas acreditando, muitas delas, que ele realmente havia falecido. Depois, não passava tudo de uma grande brincadeira, tá? Mas, enfim, é um cara que se habituou a pensar sobre a própria morte e, inclusive, a poesia dele é uma poesia que fala muito da morte não com temor, mas até mesmo com certo anseio, com certo desejo de que essa morte venha para aplacar o seu sofrimento. É como diz aquele famoso poema Lembrança de Morrer, né? Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente e nem desfolhem da matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Quer dizer, não quero que vocês fiquem tristes porque eu morri que arranquem uma flor para colocar na minha sepultura, né? Não deve deixar de existir uma nota de alegria só porque eu morri. Então, Álvaro de Azevedo, de fato, é um autor que ele enxerga na morte muitas vezes uma espécie mesmo de sublimação, de redenção como é comum no romantismo, tá? E a gente percebe que, no caso dele, ele até, de certa forma, idealiza a morte, tá? Bom, tem poemas dele que mostram a obsessão pelo tema como a gente já comentou também anteriormente quer dizer, se eu morresse amanhã, ao cadáver de um poeta o poeta moribundo, lembrança de morrer e por aí vai, tá? Complicações decorrentes de um tumor na fossa ilíaca decorrente de uma queda de cavalo somadas à tuberculose abreviam a vida desse genial promissor escritor cuja obra, composta de poemas, contos, teatro, discursos, cartas produziu-se apenas em quatro anos, certo? Então é muito interessante observar isso. Cara, então vejam o quanto nós temos aqui de produção em tão curto espaço de tempo e a vida realmente do poeta, ela terminou ali cedo abreviada por conta desse episódio ele cai do cavalo, inclusive ele já, por conta da tuberculose ele estava tomando ares mais puros no interior e durante uma cavalgada ele cai, sofre ali uma fratura séria e depois de uma cirurgia mal-sedida ele acaba então vindo a ser, né? vindo a falecer e aí nós tivemos toda uma comoção ali em torno da morte prematura do autor até mesmo o escritor Joaquim Manuel de Macedo no seu enterro acabou, né? lendo o famoso poema Se eu morresse amanhã, tá bom? Galera, as poesias do Álvaro de Azevedo elas são marcadas pelo sentimentalismo pelo egocentrismo típicos de sua geração então você vai perceber muito no Álvaro de Azevedo essa tendência a um universo muito particular do eu com o seu próprio sofrimento com as suas dores, com as suas angústias com as suas paixões não correspondidas com seus amores impossíveis com as suas virgens pálidas olha só, né? frequentemente o eu lírico idolatra platonicamente virgens pálidas em uma atmosfera de delírio suavemente sensual isso na poesia, né? essa sensualidade mais suave que aparece nas poesias do Álvaro de Azevedo ela se transforma em algo que remete ao grotesco nas cenas da sexualidade em noite na taverna que é uma obra bem diferente e a gente vai comentar isso também na sequência então olha só em poemas antológicos como lembrança de morrer o poeta aborda com seriedade a temática da morte que seria o fim desejado, né? até como uma forma mesmo de evasão, escapismo, né? o fim de uma vida de sofrimento de solidão e de incompreensão tá bem? bom, mas você sabe que o Álvaro de Azevedo ele é um autor que tem uma outra face a face mais sinistra e nada ingênua do autor vai aparecer na sequência não percam não percam! Obrigado.